Fernanda toma coragem e fica cara a cara com sua rival. O Carlos foi ontem lá na minha casa. Ele me disse que vocês não tinham mais nada, que já tinham terminado o namoro. Mentir. Isabela tem uma carta na manga e vai continuar nesse jogo até as últimas consequências. Eu estou grávida, Fernanda. Um caminho para o destino, nesta quinta, seis da tarde, no SBT. E nesta segunda está de volta, Sortilégio. Tchau.